Diante da violência que foi a colisão entre os veículos, logo surgiram uma série de informações desencontradas. Uma delas foi com relação ao número de óbitos. Foi identificado apenas um óbito, era o motorista de um caminhão que fazia o transporte de... Não foi identificado, era um caminhão baú. Estava fechado ainda sobre a custódia da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal, mas foi o motorista desse caminhão baú, que segundo informações, a placa era de Pernambuco, o motorista atendia pelo nome de Ismael e tinha 35 anos. O acidente que ocorreu na BR-135, no perímetro pertencente ao município de São Mateus, além dos caminhões que bateram de frente, também envolveu um outro veículo. Segundo as informações, na caminhonete haviam duas pessoas. O motorista foi socorrido por populares e levado para o hospital. E o passageiro ficou preso nas ferragens, foi socorrido pelo corpo de bombeiros ao chegar no local. Foi feita a retirada do veículo com a utilização de ferramenta combinada, uma ferramenta hidráulica. E essa vítima foi repassada para o SAMU, para que fosse feito o transporte para o hospital de Bacabal. A vítima que ficou presa às ferragens foi identificada como César Brito, ex-vereador de Bacabal. Exatamente. Em ocorrências dessas, principalmente de acidente veicular, nós estamos ali lutando contra o tempo, porque em muitos desses acidentes, essas pessoas podem ter várias lesões, elas podem estar cometidas de alguma hemorragia. E quanto mais tempo demorar para atender essa ocorrência, a possibilidade de sucesso é bem menor. Então, por isso se dá a importância de que quando seja acionado, sejam passadas o máximo de informações, para que durante o deslocamento a equipe já possa elaborar uma estratégia, ver quais são as ferramentas que ela vai utilizar naquela ocorrência. Nesse caso, especificamente, foi uma ocorrência que é importante se ressaltar o êxito, porque todas as informações foram passadas corretamente, uma vez que foram passadas por uma equipe da polícia militar. O atendimento se deu de forma rápida, conseguiram fazer a estricação, a retirada lá do veículo que estava em volta da vítima e realizar o socorro, obtendo êxito nessa ocorrência. Logo que soube do fato, o 6º Batalhão de Bombeiros Militar de Bacabal deslocou uma guarnição ao local. Geralmente, as ocorrências de veículo lá, elas vão ser agravadas dependendo da intensidade com que se dá esse choque. Essa ocorrência, especificamente, verifica se houve uma troca de energia muito grande e que os veículos ficaram muito danificados. E isso vai dificultar muito a retirada dessa vítima. Muitas vezes, durante a ocorrência, nos deparamos com outras dificuldades, como, por exemplo, a aglomeração de pessoas no entorno que acaba atrapalhando. O local em si, onde acontece, às vezes, a luminosidade pode atrapalhar. A questão do horário. Então, tem vários fatores que podem tornar mais complexa aquela ocorrência. Complexidade que pode ser acompanhada pelo número de pessoas no local. E na ânsia de socorrer a vítima, podem causar danos a ela. Em caso de ocorrência como essa, realmente, o indicado é que esse socorro seja realizado por uma equipe técnica, corpo de bombeiros militar ou SAMU, porque ali existem várias situações, ali trata-se de traumas. E as vítimas de trauma, elas podem ter sido acometidas de várias circunstâncias. Então, aquela pessoa, às vezes, no afã de ajudar, pode agravar uma lesão que aquela pessoa tenha sofrido. A pessoa pode ter sofrido uma fratura de costela, por exemplo, que pode vir a provocar uma perfuração de um órgão, do pulmão, do baço, do fígado. Então, ou a pessoa ter ali um comprometimento de medula, de coluna, de cervical, e durante o atendimento agravar essa situação. Então, esse é o motivo pelo qual o indicado é que seja realizado por uma equipe técnica, porque existem técnicas, existem protocolos que devem ser seguidos. e a vítima, ela vai ser atendida da forma mais segura possível, no intuito de preservar, né, tanto a sua saúde quanto a sua vida.